Você quer ganhar esse cartão da Google Play de 30 reais para estar upando seu last days ou qualquer outro jogo aí? É fácil e grátis, assim que você acabar de ver esse vídeo, clica no primeiro link na descrição para estar concorrendo a esse cartão aqui, não perca tempo que já está acabando. Fala galera, aqui é o Bolta e hoje galera eu consegui, até que enfim, consegui a habilidade que eu queria, a habilidade do bolseiro. Ô meu Deus do céu, que dificuldade, eu achei que nem eu consegui não galera, sério, eu fui lá na prendeira para uma farmada sem atoa, eu estava ali com 90% de experiência, mas eu não ia tentar aprender habilidade. O povo estava falando para mim deixar acumular para me aprender, só que eu não resisti, eu não resisti, cheguei na minha base, meu dedo foi lá para aprender e olha o que que saiu. Eu nem estava esperando, eu nem ia gravar vídeo, eu estava ali dormindo, se vocês não sabem aqui do lado aqui, minha cama está ali, estava ali dormindo de boa, agora são umas 8h40 da manhã, só que esse vídeo vai ser postado mais tarde, porque não vai dar para meditar ele agora. Aí na hora que vem a habilidade é corrida, senão eu vou gravar para eles ver, meu Deus do céu, é muito top, então a gente vai testar essa habilidade. Já vai deixando aquele like se não for inscrito, já se inscreva, vários vídeos de last day todos os dias e vamos ver como funciona essa habilidade galera, olha só que top, até que enfim, até que enfim galera. Agora qual que vai ser a estratégia? Tem duas estratégias que eu tenho em mente para usar ela, mas várias outras podem aparecer, eu peguei umas armas aqui, a gente vai lá para a floresta lá, para a gente já estar mostrando como funciona ela. E a estratégia que eu tenho em mente aqui, né, e quem tiver mais estratégia boa aí, deixa nos comentários aí, que aos poucos a gente vai aprendendo aí, vai trazendo aí. Galera, quem está com dúvida de como consegue, ela consegue na prendeira, tá, você tem que ir lá ganhar experiência e o bichinho aqui vem me bater. Calma, eu estou conversando com o povo aqui, senhor, oita. Lá é a área mais difícil de conseguir experiência e você vai conseguindo e aprendendo, eu tive sorte, tá, mas eu aprendi, eu tive que pegar muitas habilidades para aprender, não foi fácil não, viu. Então aqui galera, o que a gente pode fazer aqui, ó, eu posso equipar duas armas e ficar com duas armas aqui, ó, se eu apertar nela aqui, ó, ele troca de arma, tá vendo? Então o que a gente pode fazer, eu posso estar aí aqui com ela normal, eu posso pegar arma forte, se eu não quiser gastar arma forte, que geralmente nessas florestas aqui, eu não gasto essas armas, né, mas a gente pode chegar aqui, ó, mas esse aqui me viu, não adianta não, tem que ser com quem não me vê. Nossa, mas tem tanto que tá vindo atrás de mim, deve ter algum boot aqui, ó, quando vem todos assim atrás de mim de uma vez é porque tem boot, o boot ativa eles e eles vêm atrás de mim, é uma chatice. Galera, entramos aqui no mapa de novo, vamos ver se a gente acha um zumbi aqui, ó, igual esse daqui, ó, eu vou caladinho aqui, põe arma mais forte e dou uma porrada nele e essa arma forte vai quase que matar ele. Não sei se esse cachorro deixar, velho, olha aí que cachorro. E essa arma vai quase matar ele, se ela não matar, eu mudo pra mais fraca e mato, deixa eu ver se ela vai matar, só que essa arma aqui é muito forte e matou. Beleza, então a intenção dessa arma aqui, galera, é sempre gastar ela na calada aqui, ó, porque ela é difícil de conseguir e cada porrada dela gasta muito, né. Olha esse outro aqui, olha esse outro aqui, olha esse outro aqui, nossa, o senhor morreu rápido demais. E se a gente acha um grandão aqui de costa, aqui, ó, nossa, mas tá vindo tanto de bicho atrás de mim, velho, tá doido, velho. Vai morrer, morre, vocês estão atrapalhando a gravar o vídeo? Aqui, ó, vem outro aqui, que é um grandão, ó, nossa, mas aqui tá um big one, big one, big one, tentativa 2, espero que o big one não atrapalhe de novo. Ó, um aqui, ó, um aqui já vindo aqui, ó, um aqui, morre, meu filho. Eita, aqui era o grandão, aqui, ó, vamos ver se o grandão dá agora, ó. A galera vai chegar aqui por trás, já troco pra arma mais forte aqui, ó, e doçou uma porrada e matou ele com a pá. E ó, a gente economiza muita arma, galera, muito top assim, muito de boa, morre, morre, morreu. E também vai empurrar arma de fogo. Essa, essa parte aqui, isso ajuda muito no bunker, né, no bunker a gente troca muito de arma, né, e cliquei aqui na arma, aqui, ó. E já consegui atirar arma de fogo, volto pra arma normal e bato, igual esse aqui, vai levar arma de fogo na cara. E eu posso voltar pra arma normal. Isso ajuda demais, galera, ajuda demais. Mas no bunker, no bunker a gente faz muito essa troca, você tem que ficar indo no inventário aqui, você fica tomando uma porrada, e você não sabe o que vai acontecer, pá. Aí é foda, né, ou então às vezes você tá lá com uma arma acabando e quer mudar pra segunda, aí você coloca essas duas armas de fogo mesmo aqui, e já troca pela outra, a outra aqui. Esses cuspidôs é chato também. Tem vezes que vem muito cuspidôs, eu troco pela arma. Eu já vou começar a farmar nessas florestas com uma arma mesmo, porque tem, nossa, tá vindo muito cuspidôs, estão me deixando fedendo. Eu não sei se aconteceu alguma coisa nessa atualização que tá vindo mais cuspidôs aqui, ó, tá vendo, olha só. Olha, batiram, velho, batiram. Mas é que eu poderia matar normal, mas tá, em vez que vem três cuspidôs, vem dois cuspidôs e um zumbi, aí me dá muita raiva, aí eu vou meter chumbo neles, velho, muito top. Galera, é muito chique isso daqui, ó, 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 é mágica, a mágica da arma. Que isso? Ó, 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 já viu alguém ter somapado uma arma, é assim. Galera, esse bolso aqui é muito top. Deixa eu matar esse zumbi, o que que é zumbi tá me olhando pra mim? Ia ter que morrer, ó, cachorro, cachorro. Aí, ó, tá vendo, ó, aí vem um cuspidô chato, velho, aí eu vou meter tiro aí, ó, dois cuspidôs, ó, três cuspidôs falando com vocês que vem muito junto. E eu não tenho pacientes com eles não, velho, e eu vou matar esse tiro, velho, matar esse tiro, velho. Esse fica me deixando fedendo, velho, tá doido, velho. Falei que tá vindo muito cuspidor, vocês não acreditaram em mim Então, galera, essa habilidade do bolso é muito top Depois eu vou lá invadir o Banque usando ela Pra vocês verem como que vai fazer uma diferença boa lá, né? Já vai deixando esse like e se inscreva no canal Se você não viu o vídeo de eu matando os Raiders Foi muito top, tem aí E, ó, ó, aqui, aqui, olha pra você ver Eu tô me despedindo de vocês E esse cuspidor tá vindo, ó, olha só Ó, ó, pra você ver Como que tá vindo muito cuspidor É, ela vai morrer, velho, vai morrer, vai morrer Ela morreu com a perninha polta Esse daqui, esse daqui Entendeu, entendeu, né? Esse foi o vídeo, depois eu vou trazer mais essa habilidade do bolso aí Eu sou o Bolto, obrigado por ter visto e fui!